E aí, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Binovice Afterbirth Plus Dailings. Hoje, dia 16 do 8. Não esqueci de falar o dia hoje. Vamos começar a daily aqui, ver qual é que é a da daily de hoje e ontem. Teve uma daily extremamente fácil, certo? E uma live stream de Binovice que não foi tão fácil, mas a gente ganhou do Delirium de uma maneira fenomenal. Então, se vocês querem achar aí no canal, procurem por Binovice. Uh, é com o Keeper. Binovice, o cara tá delirando. É isso que tá escrito na miniatura. Acho que o nome da live é Enfrentando o Novo Chefe. Foi só uma run de 1h40 pra enfrentar o Delirium. E, meu Deus do céu, foi uma run doida, cara. Vamos começar a daily, então, com o Keeper. Ok? Não é uma boa run, tá? Mais ou menos isso que eu ia falar. Eu não sei onde é que eu ia falar. Eu só ia falar que eu tô com medo, porque é o Keeper e vai até o baú. Tá? Então, eu não... Não sei o quanto eu gosto disso. Agora, eu tô um pouco enferrujado com o Keeper. Vocês viram que na última... Na última sala eu entrei e esqueci de usar a moeda. Mas a gente já conseguiu fazer tudo com o The Keeper, então pelo menos eu tenho um pouco... De... 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 Por que... Por que, Keeper? Eu não tenho nenhum item. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não tenho nenhum... Item, Keeper. Quer dizer, não que eu vá reclamar, né? Às vezes vai ajudar a matar alguns bichos aí. Mas é muito difícil ficar perto de alguém agora pra isso ser útil, porque, né? Sejamos sensatos aqui. Vamos ver se a gente consegue... Ah, a gente já pegou nosso item. Foi a... Bagaça de deixar o pessoal lento. Eu ia pensar... Eu tava... Eu tava pensando... Vamos tentar pegar... Urgh. Bom... Foi uma boa run até aqui, né? Ah... Até mais. Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir vocês. Espirraram enquanto vocês assistiram de saúde. E é isso aí, pessoal. Agora, mano, a gente usou o quê? Três vezes o bagulho? E não... Saiu... E não veio... Nenhuma vez... A... Eu não acho que a gente vai morrer aqui, tá? Mas só falar isso que a gente pode morrer. Ok. Não veio nenhuma vez a moedinha, velho. Eu não sei se a gente pode pegar isso aí, não, caras. Se a gente ficar só com um de vida, a gente já teria perdido a run. Se eu perder a run antes de 10 minutos, não dá pra colocar propaganda no meio do vídeo, né? Se não dá pra colocar propaganda no meio do vídeo, pra que que eu tô fazendo o vídeo? Não é mesmo? São as regras. Ace of Clubs vai transformar tudo em bomba. Eu acho que aqui deve ser um lugar secreto. Muito obrigado. Eu estava extremamente correto. Vida, né? Que não é vida. Eu devia ter deixado esse bagulho pra eu usar depois, mas não deixei, porque eu sou um imbecil. Bom, mas maravilha. Como é que tá a run até agora? Bom, não me deu muitos motivos para... Aliás, me deu muitos motivos para ir embora, na verdade. Você é um lugar secreto? Diz que sim. Não é. Ok. Vamos embora, então. Ah, não. Puts, grila, velho. Então... Isso foi o Splash, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ferrou, mano. Agora é run do The Lost, velho. E daí... Puts. Eu podia entrar na loja de graça. Loja de garça? Eu posso entrar na loja de graça ainda. Agora, se a gente conseguir sobreviver o suficiente para a gente arranjar... Vida... Vai ser muito bom. Ok. Bom, obviamente a gente não vai fazer isso. Não sei porque eu entrei ali. Senão... A gente tá ferrado. Bem que aqui poderia ter vida, né? O item poderia ser o cogumelo. Se vir o cogumelo, eu vou ficar extremamente feliz. Vem o cogumelo do Mario. Que, meu Deus do céu, suportioli, velho. Eu vou ficar bem. Mas até agora a gente tem que se concentrar... Bastante. Bom... Quer dizer... Pegar é a pena... E enfrentar o boss. Quando a gente achar o boss. Eu tô com medo, caras. Eu não quero... Que a run acabe tão rápido assim. Daí eu morro pra bomba troll. É uma que segue e eu não vi. Uh, são os caras de pedra. Os caras de pedra não dão dano. Agora, por que que eu fiquei com Holy White Death? Dá pra entrar aqui sem gastar chave. Ok. Não tem nada aqui que me interesse. Também não tenho dinheiro pra comprar nada, mas... Tipo, sei lá, velho. Eu preciso de uma... De uma vida. É o que eu ia falar. Eu preciso de uma vida. Eu preciso de uma vida, meu irmão. É melhor você me pagar. Pelo amor de Deus. Não! One up. Vem one up. Você não pode usar. Se for... Se for health down, a gente morre. Tá ligado? Que cacete de agulha, velho. Eu não acredito. Filho da mãe sempre paga com vida. Hoje não quis pagar com vida, né? Holy White Death vai ter que nos salvar aqui. Ok. Muito obrigado. Não! Não! Não ia dar pra fazer essa de qualquer jeito. Bom. Vamos voltar a pegar tudo. Eu peguei o Holy White Death pra gente matar o boss mais rápido, ok? Mas a gente vai ter que pegar de volta o nosso item porque, velho, a gente precisa recuperar a nossa vida. Se a gente recuperar a nossa vida, esse aqui é o melhor item pra gente ter. Vamos pegar também as moedas que deixei no chão. Milhares de centavos transformam tudo. Em vidas. Mas eu não tenho outro slot. Se eu pudesse despegar O tratamento experimental E recuperar o slot de vida Que já não resta em mim Eu não sei aonde tá indo essa música, tá? Eu sei que Nada que eu Diga vai fazer A vida Aparecer ali Outra vez Mas se eu Sobreviver Não vai ser o fim Preciso de um item Cacete de agulha Não! Para! Eu só preciso de vida Pra eu parar de viver Com medo Até quando Viveremos com medo? Eu estou vivendo Entre monstros A minha própria criação E qual que é o monstro? É a minha falta de vida Ai meu Deus Eu estou querendo não Ai 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 É isso que eu ia falar Eu estou querendo não entrar Nessas salas gigantes Porque a chance De eu apanhar aqui Mano Quando eu fico nervoso Eu começo a levantar o meu pé A minha perna Ela não fica No chão Quando eu coloco Quando eu estou apoiado Na outra perna E daí Toda vez que eu Estou quase apanhando A perna levanta Assim Morre Ok Eu tenho chaves Bastante delas Se pudesse Vira a sala de item Para eu usar Bom Esse é um episódio curto Nossa Que porcaria de vídeo Então Isso foi isso Para hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Vocês espirraram Enquanto esse vídeo Saúde É isso aí pessoal Adeus Um tchau 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 Tchau